Você é um cara bastante malhado. Eu tenho curiosidade sobre você. Será que eu posso te dar dúvidas sobre academia? Academia! Sobre academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado? Marcos Mion, maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal? Nunca treinei em grupo. Nunca treinou em grupo. Não, eu sou um cara focado. Eu já treinei em grupo. Dispersa. Ah, alguém deixa o peso cair. Isso, tem que pegar com a boca. É difícil. Não pode pegar o peso com a boca. É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais? Ah, sou. Gosto muito de pré-treino. Fundamental. Quase tomo todo dia. Pré-treino? Trinta anos de casado, pré-treino até hoje? Pré-treino. Ué, sabe como tá fechando pra mim? Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né? Caraca, isso que falta. Falta pré-treino da minha série. Você tem que botar pré-treino. É fundamental. Começa a formigar o bigode, formiga aqui um pouco a barba, o coração tacaraca, tacaraca, tacaraca. Tem preguiça de pré-treino. E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns trimelique. Aí você... Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino. Pode ser um infarto, né? Não, mas aí o que acontece? Quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos. Isso que tá faltando. É isso, Brasil. Pré-treino, caraca. Pra inventar um casamento com pré-treino. Rafa, pré-treino. Rafa, eu vou chegar hoje, eu não vou esperar nem na portaria do condomínio. A galera toda assistindo, eu pré-treino, o Mion pediu, e aí eu faço mais um filho. Você higieniza o couro sempre antes de utilizar? Não, ali, entendeu? Vai malhar. É muito importante, eu diria que é fundamental higienizar o couro antes do uso do exercício. Afinal de contas, você não sabe quantas pessoas usam o couro. Sentaram ali, você não sabe. E de repente, poxa vida. De repente tem muita gente que já passou. É verdade. Tem que higienizar o couro. Você já precisou aliviar a carga no meio? Ah, já. Já. E voltou a treinar depois? Não, já, mas eu continuo treinando. Ah, não pode desistir do treino. Ah, avião. Não, tudo bem, você pode tomar uma água, fazer, né? Não, mas você já aliviou a carga e continuou treinando? Depois que você recupera, sabe? Porque aí você pode também mudar o grupo muscular, beber uma água, pode... Nunca é demais tomar outra dose de pré-treino. Ah, você toma uma dose... Ah, tá, tá. É uma outra. Se fosse suplemento, mas não. Não, do pré-treino. Ah, do pré-treino. O suplemento também, mas do pré-treino. Não, suplemento, você não sabe que eu tô falando suplemento. O suplemento é... Meu Deus, não consigo malhar hoje. Vou tomar um suplemento. Já aconteceu também. Não acho que você não tá falando a mesma coisa que eu. Já, ué, já, claro. Qual homem nunca tomou esse suplemento? Aquele que, tipo, Osmar Prado usa. Osmar Prado? É, a gente não tá falando a mesma coisa. Osmar Prado, eu não tenho ideia do que suplemento Osmar Prado usa. Cid Moreira, pra ele treinar, ele precisa tomar um suplemento. Ué, eu tô falando esse suplemento. Ah, ele não tomou? É, claro. Eu tô falando desse suplemento. Ah, é? Você acha que... Que homem que nunca tomou? Eu acho que o Rafa nunca tomou. O Rafa tem que mandar ele parar de treinar. É, ele nunca tomou. Pra me comer, né? Que é complicado, né? Aí eu tomo um negócio. Você não toma o suplemento pra conseguir treinar. Você toma o suplemento pra treinar melhor. Treinar mais forte. Então por que não toma todo dia o suplemento? O que tem que ver essa galera que, porra, que malha mal pra caralho? Ué, porque daí morre, né? Ah, entendi. Você fala bastante da sua mãe nos seus números. Falo da minha mãe. Mas fala pouco da minha, engraçado, né? Pois é, engraçado. Até porque, né? Não tem motivo do nada. A sua mãe é chiquérrima também. A minha mãe era bagaceira de vila mesmo, dava porrada. Naquela época eu podia bater, né? Sua mãe não é... Hã? Sua mãe não... Tá viva. Ah, tá? Você falou era? Hã? Você falou era? Não, mas é porque hoje em dia ela não bate mais, né? Ah, tá, porra. Eu tô... Vê lá que eu tô me segurando aqui. Ah, tá. Tá embrulhado em plástico bolha, mamãe? A imagem mais forte que eu tenho na minha infância era a minha mãe tentando tirar o chinelo do pé. Falar, vem cá, filha da puta. Ficava agarrado no joanete. Uma imagem forte. Era isso e o dedo da minha mãe se vindo parecia um Rottweiler quando ele tava conversando comigo. Ela vai ficando... Porque mãe, não sei se a tua mãe é assim. A minha mãe, ela ia ficando puta ao longo da conversa. Ela começava assim. Olha aqui, tá, tá. Você vai lá na casa de fulano. Agora se tu chegar lá... Se você conversar... Olha aqui, ó. Aí já que pega o negócio, eu falei, caralho, mas eu não saí nem de casa ainda, pô. Tu tá... Não, que eu te conheço. Agora, como é que você transformou isso e conseguiu entrar no teatro? Porque você queria já desenvolver sua ver artística ou porque queria ser o famoso Zé Droguinha, que a gente conhece já, né? O Zé Droguinha. Na verdade, eu queria ser o cara que toca violão no Luau, aquele que é feio, mas come gente. O Vini, o Vini. É, exato. É que tem que trepar com o violão. Tenho andado... Não é pra minha cara não, vai lá. Não, a gente, assim, olha, quem ri faz rir faz gozar. Eu tenho essa teoria. Quem faz rir faz gozar. Porque o humor, ele transforma. É, o humor é transformador. Ele transforma tudo mesmo. Então, assim, eu comecei a levar isso tão a sério na minha adolescência, em que eu comecei a não prestar atenção no colégio. E aí, uma professora, na verdade, a moça do SOI, né? Aquele Serviço de Orientação Educacional, falou pra minha mãe, bota esse garoto no teatro, porque ele é muito criativo. Eu fiz uma merda. Uma vez, eu joguei bolo num professor de geografia no meio da aula. Pra ser engraçado. Puxo fogo no professor pra brincar. Não, o apelido dele era Fimose, ele não sabia. Eu falei, fala, Fimose! E aí, joguei um bolo na cara dele. Imagina a aparência que ele não tinha. E aí, eu fui pra coordenação, falei, bom, vou ser expulso, que eu já tinha feito. Essa era a décima merda, naquele semestre que eu já tinha feito. E aí, eu era do mal, era assim, eu vou pro inferno de tobogã de braço cruzado. Aí, vou assim, ó, vou descer assim, ó, reto. O demônio vai falar assim, passa, 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 passa. Sabe quem vai contigo pro inferno? Quem? Ih, vai pra galera, amor. Não. Tá, tá, tá. Ok. Não, esse já tá. Já tá. Aí, isso, porra. Primeiro lote do que tem que ver. E chegou lá, enfim, com a rola fazendo assim. Aí, o que acontece? Então, agora foi... Mas aí, eu fiz essa merda no qual é, e joguei bolo no professor de geografia. Aí, o professor de geografia me mandou pra coordenação, falei, agora você é expulso. O diretor falou assim, você é um merda. Você viu o que você fez? Não sei o quê. Eu falei, tem ideia do que quer viver numa família, hein? Que o pai é alcoólatra e bate na mãe. Era mentira. Ah, pera. Aí, passou uma semana, eu tô na sala, o coordenador. Ele falou, Leandro, coordenação. Aí, eu decidi, tá, meu pai e minha mãe. Foi o tempo que meu pai virou e falou assim, quer dizer, eu filha da puta. Porque eu sou alcoólatra e bato na tua mãe. Mas pegou aquele grampeador antigo desse tamanho, ficando na mesa, varetou em mim. Eu, em vez de sair correndo, falei assim, tô dizendo pro senhor que ele é agressivo. Aí, fudeu. Caralho. Aí, ali, minha mãe falou, teatro, porque ele inventa histórias e tal. Eu fui pro teatro com 16 anos e não saí mais. Até hoje, eu continuo fazendo merda, as pessoas ainda pagam pra mim. Caralho, você era muito escrota, cara. Eu era isso que eu fui expulso de três colégios. Dado do Dola Bela, tá assim, é pai do Fábio de Mello. Não, Dola Bela, tipo, eu fazia bullying quando ele tava dedado. Eu fazia, pula pirada nele. Você pode mandar na sua mãe, mandar no seu clássico bolinho, o que você quiser. Vem no seu quadro, meu programa, minhas regras. Yeah, agora. Começando com a frase, deixa eu ver se eu entendi. Você é uma pessoa mais baladeira, você é mais caseiro. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que eu sou um cara que não tem uma personalidade, que eu não posso escolher onde eu quero ficar na minha casa. Deixa eu ver se eu entendi. Em algum momento eu toli a sua liberdade de viver, ou apenas perguntei se você gosta de sair ou ficar em casa? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo usar a palavra toli pra o quê? Pra mostrar que você tem um vocabulário mais rico do que o meu e me deixar meio constrangido, porque eu não faço aquela revista coquetel? Deixa eu ver se eu entendi. Por aqui, você tá confundindo a palavra toli com a palavra tolete, já que você baixou o livro da entrevista falando 12 paus, 57 cuis, com 5 minutos de entrevista. Eu não posso perguntar nada mais agora, vai pra você? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá usando essas palavras escatológicas, que vai me constranger no seu programa, achando que eu sou fiuk? Só pra entender isso. Deixa eu ver se eu entendi. Sabia que se você falar fiuk aqui, o Fabio Gino Moreira tá cantando uma canção chamada Dindo, em vez de pai? Aquela família que se reunia em torno da mesa e brigava, como a minha que brigava e nem se reunia? Gritava, fazia barulho. Sim, era aquela, sim. E dessa coisa de se reunir em torno da mesa, você começou a ter o gosto pela culinária? Ou eu falei uma grande merda que pode acontecer também? Não, foi assim, eu comecei porque as minhas avós eram super cozinheiras e cozinhávamos, matávamos os bichinhos, os coelhos, as galinhas, colhíamos os legumes, fazíamos o molho de tomate, amassávamos o rinhoque, a ravioli. Assassinas. Coelho era meu coelho, de... Como se chama? Estimação? Era meu coelho, de estimação. Como se fala estimação? Meu coelho, não sei, não me fala o fruto espanhol. Em espanhol, estimacione. Em inglês, estimation. Em italiano, estimacione, cara! Era teu coelho e a sua avó veio a óbito... Veio a óbito na panela com alecrim, alho. Aí eu comi tudo, eu falei, nossa, tava incrível. E aí me contaram que era meu coelhinho. Ah, louca pra visitar sua família? É? Menina, louca pra ir com um parente meu, louca e do nada, olha, isso aqui é seu tio com batata e um pouco de maçã. E geralmente criança meio chata pra comer. A minha filha até come de tudo e sempre toma uma dose de vinho porque faz bem. E criança que não tá bêbada realmente enjulaçada. E é bom que comece cedo. Eu acho que eu comia de tudo. Não lembro muito bem. Acho que sim. Por quê? Qual é a pergunta? Se eu comia de tudo? Não, não. A pergunta foi feita. Ela fez sobre isso. A pergunta é o que tem ali. Eu só queria vir agora. Você tem que ser alcoólatra. Ponto. Eu sou alcoólatra. A minha filha ainda não. Você bebe todo dia? Eu bebo todo dia. Ah, delícia. Eu fumo todo dia. Ah, eu não... Não pegou pra mim. Pegou? Não. Mas tá fumando a coisa certa? Provavelmente não. Eu tenho uma coisa tão barata. Eu tenho uma coisa tão barata. Tem. Não. Eu tenho... Depois eu te conto. Não, que agora descobri que estão sendo umas balinhas. Bala de rachixe? Não, rachixe não. Ah, sim, não. É lógico, em nenhum momento. É bala de... Qual o tipo de droga? Bala de maconha? Com cannabis. Ah, bala de cannabis. E vem com diferentes sabores. Você pode pegar um brownie, você pode pegar um... Como se chama? Um petit four pequenininho com alguma calda específica. Eu ainda não experimentei, mas eu soube de alguém que tem. Mas sabe todo o detalhe. Você pode pegar o cannabis. Eu não sei fazer, mas eu sei que alguém tem. Mas sabe que alguém que também assiste uma paola, também tem uma filha, também tem uma francesca, às vezes usa. Agora, você faz críticas bastante severas no seu programa. Mas será que você conseguiria justificar pratos muito escrutas? É o master blefe! Vamos ver. Isso é um aligô de alho negro, por cima tem um pó de carvão ativado e são umas pequenas lâminas de ouro que fazem os pontinhos que parecem amendoim, é ouro comestível, papi. Esse concorre não deu. Próximo... Choclitos. Choclitos. Choclitos, também é uma tradição latino-americana, essa já é típica do sul do México, são os milhos carbonizados que a gente faz na braça de uma árvore muito, muito específica que só nasce nessa região, depois queima, faz um poço na areia, na praia, enfia a braça, coloca os choclitos, tampa, deixa um mês, primeiro queima, depois fermenta, aí você serve a parte com... Você precisa servir com a forma porque você não lembra nem fudendo que isso era um milho, né? Então você precisa lembrar o cliente que isso era, alguma vez foi um milho, aí você abre tudo e dentro, o milho não tá mais, mas dentro tem uma lesma que morava, ela morava no milho, que essa é uma iguaria, você come, aí se você acha que é a maconha que te faz voar, você não começa aí. Essa vez não. Você fuma, amor, não tem... Depois disso aí, isso aí eu quero depois, pra poder viver, continuar minha vida normal. E esse? Ah, esse? Esse não sei, mas eu quero experimentar. Agora a gente tem novas sugestões de empresas que você pode abrir ou programas que você pode fazer. São eles. Ah, eu adoraria, adoraria. Mastercheck, uma comida que permanece gostosa. Próxima. Mastercheck, toda comida tem um brigadeiro de brinde, isso aí você vai entender só daqui a duas semanas. Eu entendi, entendi. Masterbeck, um baseado pra abrir o apetite. Esse é meu. Sim, esse é nosso. É nosso. E Masterbecker, o programa que traz de volta Teo Becker na televisão, e a televisão mesmo sai e prefere não existir assim que ele volta. Eu não sei quem é o Teo Becker, tudo bem não saber bem. Se ele estivesse aqui, a gente tava sem cabeça. Isso aqui tava no nosso cu e ele tava falando, Injustiça, injustiça. É ele, uma pessoa evangélica, um cara super do bem. Ah, tá.